Eu quero te parar pra gravar com ele Bora, tem um Jerônimo? 3... Vai Se prende aqui Que foda Se eu use esse balãozinho aí, eu acho que você cai mais medo Acho que é porque eu saí depois daquela vez Pô, fácil Lag do cara aí Olha, do nada cê tá na porta Tô hackzão É o balão que você usa, velho Nossa, do nada cê tá na porta, velho Tem água no caminho não Eita, que foi isso? Tchau 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 Tchau